Dia histórico para o povo brasileiro, aprovada a MP 176 aqui na Câmara dos Deputados, que instituiu o Auxílio Brasil e no dia de hoje, com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, dos líderes do governo aqui na Câmara dos Deputados, e do relator da medida provisória, o deputado federal João Roma, é com muita alegria e satisfação que comunicamos que o benefício extraordinário torna-se permanente, resultando na iniciativa do governo federal e trazendo o Auxílio Brasil como o maior programa de transferência de renda da história da nação brasileira.